Tainá quer bem a seus iguais, aos bichos também Tainá quer bem demais Quer proteger, dá seus cuidados, seja porque não pode ter nada errado A floresta é seu lugar, ali nasceu esse fio Que aprendeu a amar, fruto da mata, Tainá flui O pajé lhe covilhou a pedra de muíra que deu força e coragem Do calcanhar, do caçador, da inaçaí Homem com serra de motor, agulinei Lá pros lados de garapé, do arco rio Seu povo e a mata convivem Os bichos e o rio são livres Os bichos e o rio